Olá pessoal, eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre áreas de investigação filosófica. Nós entendemos que a filosofia é a busca pelo conhecimento, que a filosofia através de uma metodologia própria ela desenvolve uma busca em entender vários campos de saber. E hoje nós vamos falar sobre os principais campos, as áreas de pesquisa filosófica que são parte da tradição filosófica. Vamos juntos entendermos mais sobre isso? Nós temos o campo conhecido como metafísica. A metafísica é a junção de duas palavras meta, além, e física é aquilo que é físico, material. Sendo assim, nós temos na metafísica a busca pelo conhecimento daquilo que transcende as coisas materiais. Podemos aí ampliar para o entendimento das coisas espirituais, as coisas que não são físicas, que não são percebidas através dos nossos sentidos. Outra importante área de investigação filosófica é a ética. A ética veio lá no início da filosofia, mais precisamente no período clássico com Platão. O próprio Sócrates também tratou sobre a questão da ética. E nós vamos perceber que a ética é muito importante para os nossos dias, porque ela trata da questão do comportamento. Nós entendemos, por exemplo, que as empresas possuem uma ética. A ética da empresa, qualquer instituição educacional também possui a sua ética. Cada sociedade está permeada por diversos padrões éticos. Portanto, a ética também é um importante campo que foi desenvolvido pela tradição filosófica e que ainda hoje nós estamos dando acesso a esse conhecimento. Temos também a filosofia política, que teve como início de discussão lá na Grécia Antiga, em Atenas, no período clássico, quando dentro da filosofia política se estudava o melhor comportamento, as melhores ações para serem realizadas numa ética social. Hoje nós temos a política como algo muito comum, porém, ela se desenvolveu a partir dos filósofos clássicos. Outra área importante da pesquisa filosófica é a epistemologia, que está relacionada à episteme e logia, o estudo do conhecimento. Nesse caso, nós vamos ter na epistemologia a busca e a reflexão sobre o desenvolvimento do conhecimento, como que a pessoa aprende, o que ela pode aprender, quais são as potencialidades desenvolvidas no saber, sendo que esse conhecimento contribui muito para o campo da educação. A lógica também é uma área de investigação muito importante na filosofia. Assim como ela é importante, ela também é uma área muito difícil, porque ela tenta entender as estruturas de pensamento, como que nós podemos construir um argumento, como podemos avaliar que está existindo uma lógica no pensamento de uma pessoa. Por isso, a lógica vai contribuir para o desenvolvimento de muitas reflexões que deverão ser pautadas no conhecimento lógico. Terminando a série de campos clássicos da filosofia, nós temos a estética, que vai tratar das questões da sensibilidade, das emoções. O campo da estética está atrelado às artes, às obras, aos artistas, às questões da literatura e, desta forma, nós temos aí um aspecto muito importante para ser tratado dentro do campo da filosofia. Bom, esses foram os campos clássicos da filosofia. Claro que a filosofia também atinge outros campos que também poderiam ser citados, que também são importantes. Porém, esses campos mostram o quão grandioso é a dimensão da pesquisa filosófica e que uma pessoa que vai estudar filosofia não vai conseguir entender todos esses campos, mas pode ter uma noção geral e priorizar para o entendimento de um campo. Eu, particularmente, gosto muito da metafísica, entender as questões que estão além da nossa realidade física. Gosto da filosofia medieval, que trata muito das questões da realidade do divino. Outras pessoas podem optar pela ética. Gosto de tratar, tem muitos que preferem a questão política. Por isso, dentro da filosofia, nós temos várias opções. O que não pode é ficar sem pesquisar, sem investigar, sem utilizar da razão em busca do conhecimento. Obrigado por me acompanhar até aqui nesta videoaula. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos para que possamos ampliar nosso campo aí na internet e também trazer mais conhecimento para vocês. Obrigado!